É uma cena de princesa. As lentes do celular acompanham passo a passo a valsa do PM da filha. Tudo foi feito em segredo. Carinho e criatividade foram as táticas nos bastidores. O sonho de debutante já tinha sido até abandonado pela Graziele devido às medidas de isolamento social. Eu não se confiei de nada. Isso que mais me impressiona, porque eu estou dentro de casa 24 horas e mesmo assim eles conseguiram me impressionar fazendo isso tudo. Nós temos um amor muito grande. Nossa família, graças a Deus, é bem unida. Então, quando a minha esposa pegou e tocou sobre o assunto, eu não pensei nem duas vezes. De imediato, a gente concordou e falei para ela que a gente iria se esforçar ao máximo para pegar e realizar essa honra. Na batalha, pela surpresa, o pai, sargento do 8º Batalhão de Polícia Militar, a mãe e a irmã se tornaram cúmplices. Os preparativos contaram com pesquisas de fornecedores nas redes sociais e encomendas recebidas no sistema de delivery. E a gente conseguiu fazer tudo sem ela desconfiar de nada. No dia que eu fui ver o vestido, eu tive que eu mesmo vestir o vestido para ver se ia dar em mim, que aí por mim eu teria, em média, se iria dar nela. E foi tudo assim, direitinho, graças a Deus, deu na direção e foi dando tudo certo. Não foi muito fácil, mas eu acho que a parte mais difícil do segredo foi na hora dela se arrumar. Ela viu me arrumando e perguntou que maquiagem faria. E eu não poderia contar a cor do vestido, nem que tinha um vestido por trás de tudo. Aí ela, Adriane, o que eu faço? Graças a fazer uma maquiagem azul? Ela, mas azul, não tenho roupa azul, não sei que roupa eu boto. Nos mínimos detalhes, a festa virtual de 15 anos foi planejada em apenas uma semana. Com o vestido e a farda de gala da Polícia Militar, a cena de sucesso na internet foi gravada bem aqui, na sala de casa da família. E como nos contos de fadas, a comemoração aconteceu à meia-noite em ponto. Mesmo sem a presença dos convidados, nada de solidão. Se faltaram os ensaios, sobraram as emoções dos movimentos espontâneos. Com pai e filho unidos pelas notas da valsa, o tempo parece eterno. No baile à moda quarentena, a saúde é sempre motivo de comemoração. A gestação da Graziele foi durante a cura de um câncer do colo do útero. Fé acima de tudo, crer acima de tudo, acreditar que dias melhores virão, né? Deixar os pensamentos negativos lá para trás, pensar positivo. Sempre, sempre. Não desistir. Não desistir. Sem dúvida. É uma coisa muito importante para nós, porque é um momento tão difícil, né? Nós estamos levando ainda um pouco do amor familiar para todos aqueles que precisam, crendo que isso tudo vai passar. Depois do coração bater forte, o Sargento Manhãs está com a missão cumprida. O vídeo de pouco mais de 10 minutos viraliza a cada dia. E na conquista da felicidade, também em tempos de Covid-19, todos são vencedores. O maior presente é o amor, né? O carinho que cada um tem aqui. E levar para a minha vida toda. É uma experiência de vida que eu vou poder contar para os meus filhos. Seu nome. É uma experiência de vida que eu vou contar para os meus filhos.